Há momentos difíceis na vida, parece que o mundo de vez vai desabar Sobre nossa cabeça, sobre nossa cabeça, sobre nossa cabeça Fecham-se todas as portas, a crise abala nosso ser A sensação que a gente tem é que o inimigo vai vencer Mas Jesus tão poderoso, não deixa seu servo perecer Não deixa seu servo perecer Tu já levaste sobre si Jesus a minha dor Derramaste o teu sangue na cruz por mim O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti Prometeste estar com o amigo até o fim Portanto Jesus, não me deixe sofrer assim Portanto Jesus, não me deixe sofrer assim Vem Espírito Santo, vem me consolar Preciso da tua ajuda pra me abençoar Vem Espírito Santo, vem me consolar Preciso da tua ajuda pra me abençoar Tenho sofrido bastante, vem me socorrer Não deixe Jesus esta prova me vencer Tenho sofrido bastante, vem me socorrer Não deixe Jesus esta prova me vencer 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 Não deixe Jesus esta prova me vencer